Entre nós dois já se passaram grandes momentos Toda a paixão do coração tatuando o peito Em mar de rosas, finalidade, sorriso do vento Sonho e desejo, dentro do beijo Fico tão triste, já não existe Não importa a distância entre nós dois O que nos une é o coração, vida da minha condução Sei que tentamos, não dá não, não dá não O tempo passa, minha alma cansa Procurando-te dia e noite em lembrança O tempo passa, minha alma cansa Procurando-te dia e noite em lembrança Todo começo tem fim, regra da vida é assim Houve a batida de mim, pelo afeto que eu estou a sentir Vida vivida sem ti, igual a que eu estou a sentir Tesouro mais belo se foi, agora o coração dói Meu eu já não descansa, procura e não te alcança Chega pra mim, chega pra mim Quero te tocar, quero te amar Quero te completar, pra tu me completar O tempo passa e as coisas mudam Coração na mesma, porque não cuidam Volta de novo pra mim 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 O tempo passa e as coisas mudam Coração na mesma, porque não cuidam Volta de novo pra mim 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 E agora me perco em grande lembrança Abri-me a meus olhos com sono esperança A luz dos meus olhos me foge em instância Tô corpo ausente, mas pouca distância Tenho o desejo da quem me bebe Se eu te abraço com todo conforto Com todo conforto Já não sou o mesmo, sinto a companhia Contigo aprendi, sou sem melodia E ao mesmo tempo, paixão ou mania Cada choro que é derramado Solidão responde, não sou mais amado E o tempo só diz Estou a ser chamado O tempo passa, minha alma cansa Procurando de dia e noite em lembrança O tempo passa, minha alma cansa Procurando de dia e noite em lembrança O tempo passa, o tempo passa O tempo passa, o tempo passa O tempo passa, minha alma cansa O que é isso? O que é isso?